E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo seus malandrões E hoje pessoal, eu tô aqui pra fazer Epic Moto Uau Natural Capite? Capite? Olha só pessoal, o aride natural diferenciado em 3 prédios de moto Apenas Enduro Então deixa comigo então Lipão, hoje vai pegar o motinho Enduro então É isto mesmo, miserável Olha só pessoal, que louco Aquela motinho motocross, muito louca, muito louco Então deixa rolar Nice, me senti aqui o zangado agora pessoal Vamos lá então, 3, 2, 1 e pisa Lipão Nossa senhora pessoal Isso aqui é uma potranca Mano do céu É uma jamanta Lipão Eu só sei disso, é uma jamanta É medida, é medida, não sei Vamos lá então galera, vamos lá então Ó, 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 a mil Vai ser uma ride natural Caralho Nossa senhora, campeão Quem fez foi o Henrique, valeu hei joe Tamo junto em jumps Tamo junto em jumps Nossa senhora Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vamos lá galera, vamos lá Aqui a gente tem que pegar alta velocidade Solta nós Agora vai ser zica Eu acho que não precisa ser modo GTA Pra gente passar dessa cilada Acho que não é preciso não É só empinando um pouquinho Capite Esse é o bicho mesmo Olha galera Entendeu Boa, peguei o checkpoint Até que enfim Aleluia Vamos lá galera, vamos lá Que esse ride é natural Vai ser pelos prédios mesmo Aqui de Los Santos Cê é louco cachoeira, cê é louco cachoeira Nossa, já me ferrei bonito Olha só pessoal Meu Deus do céu Madre mia Nossa galera, termina lá no fundo Esse daqui vai ser o maior ride de motos Do planeta Cê é louco mano, cê é louco Chega aqui a mil Tem que me dar uma muralzinha pessoal Falar pra vocês Mentira Calma lá galera Calma lá Deixa eu resetar Calma Calma Eu vou lá pegar o suquinho de amera cujá Pessoal Pra ficar só na calma aqui Vamos lá Vamos lá hein Vamos lá ó Tô chegando aqui de moto Bacana hein Ah não velho Eu tenho que colocar pra gravar antes hein Porque vai ser um ride muito longo esse E Puta vida bicho Olha isso Que louco galera Galera Vamos lá hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha as habilidades As habilidades estão fluindo ou não estão Passei no prédio Passei no prédio Não, 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 não Vai Lipão Vai Lipão Vai Lipão Vai Lipão Vai Lipão Isso Nice 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 1, 2, 3 e Segura Lipão Bum Eu sou muito pró Você é louco hein Lipão Sou nada mano Vamos lá galera Vamos lá ó Tô chegando aqui Já fiz esse gibinho do Ronaldinho Vamos lá Vamos lá galera Hoje eu tô muito louco Porque quando eu vi esse ride de moto Que o Henrique fez Eu falei Porra velho Eu preciso fazer isso Logo Morou O Henrique ele sempre fez Aqueles espirais pra mim Mega espiral do Lipão É tudo corredinha dele Olha o jumpzinho Hum Nice Esse jumpzinho ali está um pouquinho Né traiçoeiro É Pra mim Ok vamos lá galera Tu não pode hein Consegui até uma posição Boa Que são duas voltas Nice Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uou Só na malemolência pessoal Só na malemolência Nice Passei aqui Eu já tô ligado Como que faz esse ride Nossa galera Nossa filhão Nossa filhão Faltou um pouquinho de De força ali Na verdade Olha isso galera A gente anda Na parede do prédio mesmo Que na verdade Nossa Eu fui muito rápido Passei monstro aqui ó Então É um ride natural Esse daqui Tá ligado O nome já diz tudo Da corrida E vamos que vamos hein Mostra as habilidades Lipão Mostra as habilidades Lipão Vamos lá Vamos lá pro Z Tamo junto O Bits Isto 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 Peguei o macete Peguei o macete Nice Nice Fica vivo Madre mia Fica vivo Olha o bigodom Hum Granola Coloca o capacetinho Então aí Joe Vamos lá galera Vamos lá A volta Eu acho que já vai ser a volta 2 Só que não galera Só que não Pô Nossa Eu devia ter colocado uma Não uma volta não Que eu ia fazer o repeteco Eu acho que Que assim tá bacana Porra velho O que que eu tenho que fazer aqui Você é louco cachoeiro O que que eu preciso fazer galera Você é louco Nossa Tem que passar bem aqui ó Nossa Que épico pessoal O maior ride de moto Com certeza O mega war ride de motos Olha só Já peguei o macete hein Peguei o macete Tô passando no terceiro prédio já Não não Lipo não 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 Ah mas eu vou roubar Porque eu sou malandrão Esse é o tal do mula Ok galera Já consegui roubar ali Esse Pô bacana hein Colocou uma Uma casinha ali Só pra gente não Não morrer no jump Nice galera Então pessoal Me fala aqui embaixo nos comentários O que que vocês acharam Hoje É Desse mega war ride De motos Beleza E já vão aqui embaixo ó Estralando os joinhas É nozes Olha se o Lipão Faz live As lives galera Estão rolando aqui no Youtube ok Então me segue lá no Twitter Que toda vez que eu for Para uma live Eu aviso vocês Com um pouco de antecedência Firmeza Eita Pegou o checkpoint Bom Eu fiz a primeira volta Em 6 minutos É isso mesmo Seis minutinhos Vamos ver se eu consigo Puta vida bicho Isto 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 Lipão Seja doidão Ok galera Vamos lá Entra na segunda posição Vem monstro Vem monstro Vem monstro Comigo Passa de first Só vou mostrar as habilidades Ok Lipão Mostra as habilidades Lipão Mostra as habilidades Joe Tomar no peru Não 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 dá Essa moto aqui É muito melhor De fazer o ride Do que Com a Kuma Olha só Ela tem bastante estabilidade No ride A gente não precisa fazer Muitas curvas Saca Pô Muito melhor Pessoal fazer O ride de moto Com Sanches Ou com essa moto aqui Na verdade Essa moto aqui É uma Sanches Tá ligado É uma Literalmente Uma Sanches Nice Pô galera Fica a dica Então hein Toda vez que vocês Foram fazer um ride De moto Testem a Sanches Que aí vocês vão ter Uma estabilidade Muito maior No ride Não vão precisar Fazer muitas curvas E tal E tal E tal Empina ali pão Olha o swing Agora eu estou monstro Agora eu estou feito Um foguete Nice Vamos lá hein Gang Vamos lá gang Ó Primeiro colocado Acho que está aqui Deixa eu ver Show de bola Pô esse aqui Que é o mais difícil Pô esse é o mais difícil Pessoal Nice Nice Essa partezinha aqui Ó Pica neguinho Cê é louco Lito Cê é louco Ok Fiquei vivo Beautiful Beautiful A melhor é só Passar aqui No último O ride Nice Galera Nice Olha só o primeiro colocado Ali ó Eu acho o primeiro colocado Não sei Putz Agora sujou Sujou Caralho Que bacana Galera Que bacana Essa daqui foi Uma das melhores corridas Que eu fiz De moto No ride Na merosinha Pessoal Que porra Velho O bambulho É natural Aqui Cê é louco Cê é louco Cê é louco Um pouquinho Né Ruim Cê é louco Cê é louco Cê é louco Isso é uma posição Muito boa Eu acho Pelo menos Opa Jonathan Tamo junto Hein filhão Segura filhão Vamos lá galera O Jonathan vai deixar eu passar Ó É nóis Cheguei empinando Tiozão Vai pegando Aqui minha Malemolência Bolada Então galera Eu vou ficar por aqui mesmo Espero muito que vocês tenham gostado Hoje Desse Warride Triplo Aqui pelos prédios mesmo De moto E não se esqueça de me falar Aqui embaixo O que vocês acharam Ok Quem jogou comigo Foi o Jonathan É Duda Ou Duda Eu acho que é a Duda Beleza Salve Também o Gustavo O Caquiel O GC O Fuzileiro O Z O Negão O Ítalo E também o The Husky Alguma coisa do tipo Husky Sei lá mano Então galera Isso daí Gostaram do vídeo Não se esqueçam de estralar Aqui embaixo Ó O joinha Que é nóis Também favorito o vídeo E se inscreva no canal Ok Um abraço do Lipão Se vemos nos próximos vídeos E fui